Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje finalmente eu vim fazer um vlog meio tour pelo apartamento que eu tô ficando aqui em Nova York, porque assim né, eu tava esperando dar uma decorada no apartamento mas isso não vai acontecer, porque eu não quero gastar dinheiro, as coisas aqui são muito caras tipo, eu vou embora daqui 4, 5 semanas já, então vou mostrar pra vocês o jeito que tá, o jeito que tá sempre na verdade hoje tá até organizado. Bom, aqui atrás ó, é a porta de entrada, o apartamento é bem pequenininho, vai ser bem rápido esse apartamento é muito massa, porque ele tem, esse prédio na verdade tem 100 anos já, então por exemplo essa porta aqui, ela é original, de 100 anos atrás, tem algumas coisas, acho que a banheira também é original eu vou mostrar pra vocês, então é muito incrível, eu acho esse apartamento incrível, é muito, muito legal ó, olha a porta de entrada, ela tá tudo descascada e tal, mas eu acho muito massa assim aqui é a tranca, é como eu tranco a casa, não uso aquilo ali pra trancar aí aqui ó, a gente já entra pro banheiro, então tem essa porta aqui, caso eu queira separar acho que eu nunca fecho ela, porque eu moro sozinha né gente então, aqui tá o banheiro, vocês conseguem ver a privada, normal e essa banheira aqui, é de 100 anos, é original do prédio, eu acho isso muito louco então olha como ela é antiga gente, tá vendo, tem o chuveiro, que eu tomo mais banho de chuveiro o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui tomar banho, eu fui tomar de chuveiro, sabe, não de banheira o que eu fiz? Não coloquei essa cortina aqui, plástica, pra dentro da banheira e aí a hora que eu acabei o banho, estava alagado o chuveiro, aliás, o banheiro, tinha água pra todo lado enfim, fica a dica aí, que tem que colocar essa cortina pra dentro, não pra fora e aqui já temos a pia, com as minhas coisinhas aqui mesmo, porque não tem onde pôr tem um armário aqui embaixo, uma estacinha de coisa do dono e aqui um espelho, um espelho e ali também tem armários os armários são bem altos, ó, tanto que eu nem consigo colocar nada nas prateleiras de cima aqui temos uma luz que acende assim, opa, pera ela acende, ó, dá pra você regular só que a luz amarela, vou deixar ela acesinha assim, que fica melhor e aqui estão as minhas coisas que eu uso no meu dia a dia esse hidratante aqui eu uso bastante minha escova de dente me apassa, né, lógico aí tem Bioderma, que eu adoro esse protetor solar aqui é novo eu comprei aqui e é muito bom, ele, tipo, não é oleoso, sabe? não sei, ele é maravilhoso e foi 17 dólares, é barato até um negócio que eu passo no cabelo e tal e essas coisas de banheiro aqui esse demaquilante eu comprei aqui também que é aquele demaquilante Balm da Clinique eu tô adorando achei ele muito bom, ele é muito gostoso de usar aí aqui, ó, eu deixo minhas coisas aqui minhas calcinhas, meu hidratante Cetafil e ali tem meu babyliss, minha chapinha e absorventes tá, vocês vão ver aquilo e aqui é outro armário, com outras coisinhas mais eu deixo as coisas que eu não uso tanto assim, sabe? eu adoro esse esfoliante aqui da Clinique já tem resenha dele no blog protetor térmico, pomada, esse pozinho tipo, coisas que eu uso no meu dia a dia algodão e gotonete no banheiro tem, ó, tá vendo ali a porta de novo, pra vocês se localizarem ali tem o espelho, tá vendo? e aí tem, tipo, esse negócio que é muito útil que eu penduro todas as minhas coisas então tem minha bolsa que eu sempre deixo casaco, ali onde eu ponho roupa suja e umas sacolas e tal e aqui eu deixo meus sapatos, ó, no chão porque eu não gosto de ficar andando sapato em casa, tá? então eu chego e já tiro o sapato e daí já deixo aí e meus acessórios também eu já deixo tudo ali porque eu já chego, tiro eu tiro eles e tal e deixo ali e tá ótimo tá, daí saindo daqui dos acessórios virando à esquerda temos a cozinha que é maravilhosa eu amo essa cozinha, é muito linda então, ó, essa é a cozinha aqui temos um fogão de duas bocas que tá imundo, né nem vou mostrar de perto que eu preciso limpar hoje é dia de faxina eu vou limpar hoje e aí ali tem o molho de tomate que eu deixo e em cima tem umas prateleirinhas que eu deixo, tipo, os temperos que eu mais uso e ali, nesse armário as minhas comidas aqui tem gavetas então eu guardo ali talher essas coisas nada de importante, tá, gente? e aqui tem umas coisas do dono do apartamento e ali eu improvisei de lixo porque não tinha lixo aqui então eu peguei uma sacola de papelão mesmo e ali que eu jogo meu lixo e tá ok daí aqui tem a pia a pia é gigante, gente olha isso, tamanho olha o jeito que ela afunda é muito estranho, né? e aí eu lavo as louças e deixo escorrendo aqui porque não tem escorredor é tudo na base do improviso, tá? aí ali tem o Cheerios que é o meu cereal preferido daqui, é muito gostoso e tem isso daqui que eu misturo com a minha panqueca de café da manhã que é tipo chia com um negócio que eu sempre esqueço o nome aí aqui tem uma luz se eu quiser usar, ó que eu acendo ela à noite peraí tá vendo? você pode mexer ela pra onde ela quiser e aqui tem pratos e tapoera essas coisas quando eu cheguei aqui eu tive que comprar algumas coisas tipo, não tinha aquela frigideira porque eu uso frigideira todo dia e, ah, eu comprei tipo tapoera algumas coisas assim mas nada demais a maioria já tinha e aí eu lavo, ó, tudo certinho aqui essa cozinha é ótima tipo, o tamanho pra mim tá excelente e aí aqui atrás ó, de onde eu tô encostada tem uma bancada que é onde eu faço tudo nessa vida tudo que eu faço aqui nesse apartamento é nessa bancada mas antes temos a geladeira que na verdade é um frigobar que é ótima tipo, o tamanho pra mim tá muito bom vou mostrar pra vocês o que tem na minha geladeira não tem muita coisa tem o arroz que eu fiz que eu vou levar amanhã espinafre só tem coisa saudável porque senão eu só fico comendo porcaria mesmo assim as poucas porcaria que eu compro eu como tudo de uma vez leite de coco aqui é muito legal porque leite de coco leite de amêndo essas coisas é tudo o mesmo preço que o leite normal então é muito bom e a única coisa ruim mesmo dessa geladeira é que o freezer não funciona não forma gelo sabe então eu não consigo beber cerveja muito gelada que problema né e aí do lado tem um forno que eu não uso porque não tem forma de cozinhar e eu fiquei nessa de vou comprar uma forma vou comprar uma forma não comprei até hoje acho que eu não vou comprar mesmo e é isso aí porque eu vou embora já já bom e aqui temos a bancada do sucesso que é onde eu faço tudo aqui tem papel toalha tem umas baguncinhas ali minha pílula remédio pra garganta e tal basicamente gente eu como aqui eu trabalho aqui eu maquio aqui que é a única mesa que tem na casa então eu faço tudo aqui nessa bancada que é ótima tem uma luz aqui em cima caso eu queira deixar ela mais acesa tem dois banquinhos ali e aqui eu coloco minhas maquiagens também porque tipo não tem outro lugar pra pôr e eu não trouxe muita coisa eu trouxe só isso olha só como eu sou econômica isso foi tudo que eu trouxe de maquiagem e eu peguei copo pra colocar os pincéis né como vocês forem perceber então ó essa é a visão da cozinha e da bancadinha que eu sempre fico ali tem um ar-condicionado aqui tem um aquecedor que eu não uso né porque tá um calor dos infernos e agora vamos chegar para a última parte do apartamento então ali é a bancada aqui ó atrás de mim tem um sofá e ali no cantinho eu deixei minhas malas porque não tinha onde colocar então ó esse sofá é ótimo eu vivo deitada aqui aqui tem minhas malas e aqui tem umas prateleirinhas que tem várias tranqueiras minhas e uma bajuna aí aqui já estamos no quarto é tudo junto tá esse negócio aqui ó se eu quiser eu posso puxar pra separar gente sozinha de novo não precisa então ali está a minha cama maravilhosa não tenho coxa porque eu não trouxe ele também acho que não tinha coxa sei lá se eu tirei também porque isso aqui está arrumadinho assim só pra mostrar pra vocês porque fica tudo bagunçado que eu não arrumo a cama mesmo e aí ó aqui tem umas prateleirinhas tem um abajur porque as luzes aqui são só de abajur não tem luz no teto então ali fica tipo uns remédios parece que eu sou como é que chama aquela pessoa hipocondríaca só toma remédio mas tudo bem é vitamina e aqui tem essa janela que eu amo que dá pra minha saída de incêndio já eu vou lá pra vocês então são duas janelas bem grandes então o apartamento é bem iluminado e aqui tem um guarda-roupinha assim tá vendo ó aqui ficam minhas roupas ali tem um edredom tipo bem de frio que eu não uso e aí é isso aqui ficam algumas coisas aquele sapato ali que tipo nem sei o que eu trouxe porque eu nunca usei eu sabia que isso ia acontecer só uso tênis aqui e ali do lado também tem outra prateleirinha ó igual que foi tipo pijama coloquei minha máquina umas tralhas assim aí a parte que eu mais amo do apartamento é isso viu gente acabou o apartamento é isso ó tá vendo dá pra ver o apartamento inteiro daqui de onde eu tô ó ali é a porta de entrada ali é a cozinha pra lá fica o banheiro mentira pra lá fica o banheiro aqui ó e eu tô aqui dentro do quarto e aí o que eu mais gosto é essa saída de incêndio que eu amo ficar aqui eu amo ficar olhando é muito legal é muito filme vou mostrar pra vocês então aqui ó essa gente é a janela e dá isso aqui é uma saída de incêndio que é super comum aqui em Nova York porque os prédios são bem antigos e era assim antigamente dá medo de cair dá medo de cair mas eu subo aqui em cima mesmo assim e eu vou mostrar pra vocês agora porque é muito legal então ó eu tô aqui na saída de incêndio eu não sei se vocês vão conseguir escutar porque aqui fora é muito barulhento essa rua que eu moro e eu vou mostrar pra vocês como que é a vista do meu apartamento é linda é linda de morrer vocês vão ver e é super seguro viu gente é ficar aqui em cima não precisa se preocupar não então ó aqui estão meus pezinhos e essa é a minha vista ó todas tem saída de incêndio e olha que linda cara a vista do meu apartamento hoje estava um dia meio nublado mas agora abriu o sol ó e aqui é o outro lado essa aqui já é uma janela do outro apartamento do vizinho e é isso e aqui tem a escadinha caso pegue fogo a gente desce por aqui enfim é muito gostoso essa saídinha tem várias pessoas que colocam tipo almofada que colocam cadeira e ficam sentados mesmo nas saídas de incêndio aqui é como se fosse uma varanda pra eles e tem muita gente que coloca planta também e fica lindo e é isso gente então esse é o apartamento eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de curtir pra mim e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ok? então tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau